Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma posta aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo pra vocês de 171, mano. E hoje a gente vai estar aqui, ó, já tô com minhas armas aqui, ó. Teve uma atualização, pequena atualização, que mudou aí, tá? Já vou falar logo de início. O vídeo não é bem sobre a atualização, mano. O vídeo vai ser sobre a gente conquistando aqui uns territórios, tá? Vou mostrar um jeito fácil pra você que tá tentando conquistar território aí, sem colete, usando tudo normal, sem nenhuma trapaça. Como você tá conquistando território de um jeito bem simples pra você eliminar os bandidos, tá? Tá mostrando esse vídeo aqui. Mas primeiro, galera, eu tenho que falar que hoje, dia 28 de dezembro, agora, à tarde, teve uma atualização aqui no 171, tá? E essa atualização mudou algumas coisinhas aí que tava dando uns erros. Incluindo aquele erro de ser atropelado pela moto, né? Eu vou tá colocando aí na tela os principais erros que aconteceram, né? Que tava acontecendo. Mas o principal mesmo, cara, dessa atualização é que agora a gente consegue mudar aqui, ó, no Ctrl 1, você aperta Ctrl 1, aparece o cheat de código. Antes a gente só colocava assim, ó, ampulheta, né? E já mudava o tempo pra dia ou, né, ampulheta, pra dia, noite, ele ficava assim, ó, só. Agora a gente pode pôr aqui o horário, tá? Que você quer, por exemplo, que eu vou pôr aqui, ó, 16, ampulheta 16. Ó, ele foi pra tarde. Se eu colocar aqui, ó, Ctrl 1, ampulheta 01, vai pra 1 hora da manhã, tá ligado, ó? Ampulheta 07, 7 horas da manhã, entendeu? Então ele alterou isso aqui, ficou bem bacana, ficou mais fácil agora pra gente poder mexer com o tempo aqui no jogo, né? Isso aí é bacana. Então, mas vamos lá, vamos pro nosso joguinho aqui, vamos mudar aqui a roda de armas, né? Agora você pode girar aqui pra pôr, agora tá mais fluído, ó, antes tava bem travado isso aqui, tá? Agora já tava mais fluído pra você mudar, tanto ali como segurando o Alt. Segurando o Alt também você muda também as armas, tá? Você segura o Alt e muda aqui. E se você quer alternar aqui, por exemplo, eu tenho o fuzil automático aqui, o 1 e o 2, quero mudar pro 2, você segura o Alt aqui, põe nessa arma e gira a bolinha do scroll do mouse. Aí você muda pra 1 e pra 2, tá? Eu vi gente perguntando lá na comunidade como que eu alterava isso aqui, por exemplo, que eu tenho duas armas aqui. Tem o fuzil automático que é esse e tem o outro. Segura o Alt, gira a bolinha em cima da arma que eu quero, tá? A bolinha do mouse e pronto, agora eu vim pra outra arma, tá? E assim que você muda e altera, tá? As armas aqui. Mas falando nisso, agora vamos pegar aqui um carro. Vou pegar o carro das armas ali mesmo. Vamos chegar ali. O que é aquilo? Ah, tá. É o ícone das armas. Vamos pegar aqui o carro das armas e vamos lá. Show. Já foi. E já deu polícia também. Deixa eu fechar aqui o porta-mala aqui, né? Ih, não dá dano em fechar não. Acho que é porque eu tô com a arma na mão, mas deixa pra lá. Vamos só fugir daqui rapidão que vai vir polícia. Deixa eu tirar aqui a música aqui, né? E vamos tentar fazer lá o domínio, né, mano? Deixa eu tirar a arma aqui da mão, senão os caras vão... Tudo doido aqui. Agora dá pra me mexer aqui no porta-mala. Se você tiver com a arma na mão, você não consegue mexer no porta-mala, tá, galera? Você tem que tirar a arma da mão. Beleza. Já saí da polícia. Bora que bora. E agora também dá de cortar giro com o carro, tá? Escuta aí, ó. É que esse carro é baixinho o som dele, né? Ele só segura o acelerador, basicamente, né? Esse carro aqui. Vamos trocar aqui a cor aqui, ó. Tá? Então, vou pôr aqui um body kit aqui. Um pouquinho esportivozão aqui. Eu gosto do esportivo aqui. O método esportivo. As rodonas aqui, a... Cadê? Tem uma roda aqui que eu gosto bastante. Tem uma original aqui, bem da hora. Essa aqui, ó. Que é do Gol, né? Mas é um chevette. Aqui, vamos pôr aqui a roda larga. Beleza. Vamos meter com a suspensão aqui um pouco mais baixinho, ó. Tem um socadão e tem esse que eu quero gastar. Esse daqui é muito feio. Esse daqui é muito, muito baixo. Vou deixar esse aqui. Eu nem vi. Ah, tá. Eu tenho 7 mil. Pensei que eu tinha... Bora ver aqui a pintura. Vou deixar essa cor mesmo. Vamos pôr aqui só um fumezinho. Não, vou deixar sem fume mesmo. E é isso. Só vou mexer só nisso aí. Bora. Ficou baixo o carro, hein? Aqui ficava um carinha aqui, ó. Parado aqui nessa praça aqui, ó. Bem aqui tinha um carinha. É, mano. Vou deixar esse carro... Pô, vizinho, mas gastar uma grana pra ajeitar esse carro. Pra chegar e largar ele, hein? Ó, vou pegar essa... 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 Brand... 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 Brandzinho aqui, ó. O carinha aqui das armas aqui. Eu achei que eu já tinha arrumado, mano. Essa arma aqui. Eu jurava que eu tinha arrumado ela, hein? Puta, mano. Mas não era pra eu ter comprado aquela pintura ali, não, velho. Ainda tem uns 600. Milão aqui ali, tô com uma picoronha de guerra. Esse aqui mesmo. Tá bom. Você me fez perder tempo pra não comprar nada? Que não comprar nada, doidão? Deu nem tempo. Deu nem tempo pro cara pensar em atirar, já tomou o olho dele. Olha isso, cara. Então, galera. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer. Tá? Pra tá... Tá dominando rapidamente aqui. Aqui eu acho que já dá já. Porque tem dois carros aqui, ó. Tem esse carro aqui, tá vendo? E tem aquele ali. Você vai ficar atrás dos carros. Se protegendo. Ou atrás de poste, assim, ó. Você nunca fica de frente pros caras. Porque se você ficar de frente pros caras, os caras vão te matar, mano. Os caras... Olha lá. Matei já esses três, ó. Agora é só esperar os caras virem, ó. Se possível, você pega um carro logo. E já deixa ele no jeito aqui já virado, ó. Ó. Escolhe um canto, assim, ó. De se proteger. Aqui, ó. Vou escolher esse canto aqui de rua aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui não vai dar pros caras me acertarem de um lado. Só vão me acertar de um lado. Se eles virem pra um lado aqui, eu consigo pegar eles, ó. Deixa o carro aqui. Vou pegar aqui a nossa arma. E fica aqui, ó. Aí aqui você abaixa aqui, ó. E fica esperando os caras virem, ó. Você vai pegar daqui e dali. Os que vieram daqui não vão te acertar por causa do carro que tá na frente, entendeu? Olha lá. Já tá vindo um lá, ó. Só esperar. Já parei um carro ali, ó. Já quer pra não... Olha, já foi aquele lá. Já foi o outro. E aqui eu tenho que eliminar 20. Se você quiser esperar mais ele chegar perto pra... Pra poder montar mais cara, você espera. Senão você... Já vai matando antes. Olha lá. Tem mais um lá atrás. Falta dois. E aí esses dois aqui, ó. Olha que moleza, mano. Ó, território dominado. Viu como foi fácil? Não levei um tiro sequer, ó. Coloquei o carro pra me proteger e já era, afim. O ruim é quando vem a polícia. Então é importante também você comprar uma arma com... Com silenciador, cara. Tem que ter arma com silenciador também. Que fica mais fácil. É, aqui eu acho que esses dois... Eu acho que é um. Aquele que tá encostado ali é um cara, ó. Mesmo esquema. Já vou deixar o carrinho aqui do jeito. Vou descer. Colocar a arma já aqui na mão. Agora eu vou com a outra, tá? Eu tava com essa daqui. Agora eu vou com o fuzil automático aqui, ó. Pronto, ó. Já deu, ó. Já foi. Só que esse aqui ainda me acertou ainda. Olha lá, um vindo lá. Não, aquele ali não era não, velho. Aqui, aqui é. Pronto. Tem outro vindo ali. É, tinha cara, Zezão, ali, ó. Foi. Não, não era. O ruim é que vem muito, muito pedrejo. Pede, esses povos aí da cidade aí. Ó. Tô no cover aqui do carro. Quando você começar a levar tiro, só abaixa aqui, ó. Já era. Os carros soltaram fogos. O ruim é quando vem os carros deles também, né? Se vier os carros deles, você tem que ficar de olho no radar ali também, cara. Pra ver se não tá vindo o cara no radar, entendeu? Acho que é aquele cara que tá parado ali mesmo. Era ele mesmo, ó. Ó o outro aqui, vindo aqui atrás da árvore aqui, ó. Pois. Se você quiser arruxar nele, você vai. Só que é mais arriscado, ó. Aqui, né? Se eu for aqui, vai spawnar mais do lado ali, ó. Aí é ruim, porque aí você começa a pegar mais tiro, ó. Pegando sempre cover. Pegar a cover aqui dessa árvore aqui. Ah não, aqui tem um portão, né? De pegar a cover aqui do portão aqui, ó. Eita, caraca. Acertei. Foi a velha que tava vindo ali, ó. O ruim de ficar aqui, nesse meio aqui, que pode vir cara das costas. Faltar uma 8. Se matando de longe é mais fácil, né? Também. Dá um rajadão ali e vê se eu mato uns dois ali, ó. Falta só dois aqui, ó. Esses dois estão aqui atrás, ó. E já vou dominar mais o território, galera. Viu lá? Primeiro eu fiquei atrás do carro lá. Já foi esse. E foi o outro. Território conquistado. Foi um sucesso. Facinho, viu, galera? No silenciador, mano. Os caras nem vêm em cima, velho. Bem, galera, e esse é o vídeo aí. O vídeo rápido aí. Só pra mostrar pra vocês como você conquistou o território. Ou você já conquisteu os quatro territórios. Ah, não sei se tem mais. Depois eu vou dar outra olhada aí. Ver se eu acho mais território. Então, moçada, tá de boa. Tá like pra você conquistar o território aí. Agora é só ganhar uns dinheiro. Ficar andando no mapa e coletando os seus dinheiros. E fazendo alguns serviços ali pra você ganhar mais dinheiro, tá ligado? Aí você consegue rapidão aí recuperar sua grana que você investiu aí pra dominar o seu território. Então é isso, moçada. Vou ficando por aqui. Deixa aquele likezão. Valeu. Tamo junto. Fui.